Eu conheci as bandas militares através do meu pai, que era um músico trombonista no Exército Brasileiro. Ele colocou discos de bandas militares para ouvir quando eu era criança. Desde então, minha admiração por bandas militares vem crescendo. Foi um dia muito especial, porque eu li o convite do Coronel Claudio Adson e comecei a chorar. E liguei para o meu pai e ele também ficou muito feliz. E começamos a chorar muito e a festejar. Foi um dos dias mais felizes de toda a nossa família. O objetivo da minha visita sempre foi poder ver como funciona uma das melhores bandas militares do mundo. Para aprender e levar esse conhecimento para a minha instituição, tenho certeza de que podemos desenvolver um trabalho incrível como a West Point Band. No Brasil, o acesso à educação musical é mais difícil. Então, tento ajudar com aulas e ensinar música para tentar mudar sua história. A música tem esse poder. A música me trouxe até aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que a West Point Band está me dando para realizar esse sonho. Agradecer ao Coronel Claudio Adson por me receber aqui. A Sargento de Andrade, que tem me ajudado desde a minha chegada. E para todas as pessoas que me ajudaram de muitas maneiras a estar aqui.